Desde o primeiro momento, traçamos nossa linha de ação. Absoluta independência político-partidária e de interesses econômicos imediatos. Eu estou na batalha pela natureza e pela vida, e pela vida dos seres humanos, e pelo bem-estar da humanidade há 30 anos. Nós não tínhamos consciência ecológica, mas nós sabíamos que os jovens não nos escutavam mais e nós não podíamos mais viver fora do mundo. Elas completavam muito bem, né? Elas nunca competiram, eu nunca via elas competindo. Ela foi uma precursora, ela com a Gisela e o Lutzenberg. Os três foram precursores de uma consciência ambiental. Só no tempo que eu estive lá, elas percorreram todos os continentes. Porque lá pelas tantas estava a Magda e Giselda falando na ONU. Era o tipo de mãe que nós tínhamos, não era aquela mãe que saía para fazer compras, eu tomava chá com as amigas, eu achava aquilo até maravilhoso, como é que será, né? Porque a minha estava sempre em algum lugar do mundo, salvando o mundo. Aí a polícia interveio e aí elas foram parar na delegacia. Elas sempre utilizaram, souberam utilizar a sua origem de classe, a sua origem política, os seus relacionamentos em favor de suas lutas. E esse papel que elas sempre fizeram, o de abrir porta. Elas sabiam que eram intocáveis. No volume de documentos existentes sobre elas, a gente vê que elas eram monitoradas de perto. Porque eram pessoas que estavam contra a ideologia vigente, o regime vigente. E elas foram um exemplo e um símbolo dessa persistência. Eu acho que elas são heroínas de um momento e construíram uma história que hoje tem mais sentido talvez do que teria lá atrás. Se está muito longe de fazer justiça ao papel extraordinário que elas tiveram, na construção de uma consciência, de uma cultura voltada para a vida.